Hoje é um dia muito feliz, um dia que representa a sétima Vindima. E eu buscando, nesta viagem, para chegar aqui, eu busco imaginar o primeiro homem, presidente. O primeiro homem chegando nestas terras, olhando, secretário Natalino, essa natureza exuberante e quando se abaixa e faz a conexão com o Pachamama, com a terra, e consegue se conectar nesse sonho, que é maior que ele, da produção de vinhos finos de alta qualidade. As vinícolas ainda são muito jovens, mas os vinhos aqui produzidos pelo terroir da região são vinhos extraordinários. E pensando em como fazer o melhor da Serra Catarinense, eu, pensando juntamente no dia de lançamento da Festa Nacional da Maçã, conversando com o secretário Fabiano, surgiu a ideia, governador, de lançar um projeto de lei reconhecendo São Joaquim como a capital catarinense dos vinhos finos de altitude. Assim, apresentei o projeto de lei e, ao longo de 2019, lutei atuamente para que o projeto fosse aprovado. E o governador Carlos Moisés sancionou com louvor o projeto. E hoje, eu quero fazer a entrega da placa, a placa que reconhece São Joaquim como a capital catarinense dos vinhos finos de altitude, trazendo um novo desenvolvimento para o nosso povo e para a nossa terra. Legenda Adriana Zanotto